Por estar aqui, falando, eu sei que é um assunto difícil, não é fácil, mas você falando, eu acho que é um exemplo para muitas pessoas que têm o problema e ainda não têm coragem de falar. A gente sabe que tem muita gente que é border. Tem bastante gente que nos te dei. Como é que você vê, Pri, ainda esse preconceito no Brasil de se falar sub-order? Hoje, como você abordou o tema começando a falar do Brasil, realmente o nível de preconceito das pessoas é muito grande. Então, já começa por aí. As pessoas auto-julgam a gente de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos. As pessoas não querem entender o nosso problema. Quer dizer, falta de informação, vocês viram psicopatas frios e loucos. Viramos, viramos. Ponto. Por uma impulsividade, eu tive uma impulsividade que acabou gerando isso, um transtorno na minha vida. Que por essa impulsividade, hoje, me tajam de louca. E eu não sou louca. Eu sei exatamente o que eu faço. Na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, os borders acabam trazendo para si relacionamentos com pessoas mais problemáticas do que o próprio border. Por que isso, Pri? Você consegue entender, dentro do seu mecanismo, por que isso? Eu acho que, muitas vezes, vem da carência. A carência afetiva, o relacionamento é tão intenso, a gente se entrega de uma forma tão intensa, que a gente quer receber, quer essa reciprocidade da mesma forma. O que você está dando de carinho, você quer receber de carinho. E isso não acontece. E aí, a pessoa que está junto com a gente não consegue satisfazer ou não consegue preencher, né? Preencher. E aí, a sensação de você querer mais da pessoa? Você querer mais ou você querer, na verdade, um simples carinho. Que a pessoa, às vezes, não tem vergonha ou a pessoa é covarde perante a família de demonstrar o amor que ele sente por ela. Sim. E a pessoa se covardeia por mera covardia. Eu chamo isso de covardia. E essa falta de informação, porque se a pessoa tem informação... Aí, a família fica com falta de informação, porque conforme vão acontecendo as coisas, a família vai tendo uma outra... Vai tendo o que a outra pessoa passa para ela.